Música Oportunidade de capacitação profissional e pessoal a custo zero para menores de 18 anos que pretendem ingressar no mercado de trabalho Estão abertas as inscrições até 30 de novembro para a oficina de formação geral para o mundo do trabalho O Patrulheiros tem 58 anos A missão do Patrulheiros é preparar jovens e transformar vidas Então nesses 58 anos o Patrulheiros tem trabalhado com a socioaprendizagem com oficinas de formação para o mundo do trabalho e também com programas de transformação na área da assistência social No programa da oficina em torno de mil jovens e também no programa da socioaprendizagem em torno de mil jovens Então em torno de 2 mil jovens por ano passam pelo programa A oficina de formação geral para o mundo do trabalho ela é bastante importante para que o jovem principalmente aquele que não tem experiência adquira conhecimentos que possam auxiliá-lo nesse processo de inserção no mundo do trabalho Essa experiência de me passar pela oficina é muito boa porque quando eu entrei aqui no Patrulheiros eu achei que era uma coisa tipo rígida uma coisa muito complicada de fazer Os interessados em participar da oficina de formação geral para o mercado de trabalho devem ter nascido entre janeiro e dezembro de 2008 e estar matriculado no ensino médio das escolas públicas Eu indico a todos os jovens que tenham uma vontade de trabalhar de trabalhar e estudar, se inscrever porque você não precisa sair da escola não precisa fazer muita coisa difícil é só você vir para o Patrulheiros e acompanhar as aulas e fazer tudo que é solicitado que você vai aprender muita coisa interessante Nós trabalhamos principalmente competências técnicas que são as hard skills A gente trabalha noções básicas de informática noções de rotinas administrativas E também trabalhamos as soft skills que são tão requisitadas pelas empresas nos dias atuais que são as competências comportamentais, autoconhecimento Então a gente busca desenvolver o potencial do jovem para que ele enxergue esse potencial e para que ele possa usá-lo no dia a dia na empresa É um período de contraturno do período escolar Então não vai atrapalhar ele durante esse período na escola Muito pelo contrário A gente faz o acompanhamento escolar A gente tira o boletim do aluno para ver como é que está a frequência se ele está com dificuldade No que a gente pode apoiá-lo para que ele possa ter um desenvolvimento melhor Eu aprendi a falar ter uma oratória melhor também me concentrar fazer trabalhos em grupo ter concentração você ter paciência com o próximo também bastante coisa Essa oficina tem uma durabilidade de aproximadamente dois meses Ela é 100% gratuita Então nós oferecemos aqui todo o suporte para o jovem material de apoio, uniforme A gente oferece um lanche para o jovem também no período que ele está aqui Aí ele se formando aí ele vai participar ele vai ficar no nosso banco de dados para que ele possa participar do programa da socioaprendizagem que é o programa Jovem Aprendiz Ele, encerrando esse curso as empresas parceiras solicitando o jovem aprendiz vai ser desses jovens formados que a gente vai estar enviando para a empresa para que elas possam estar contratando o futuro jovem aprendiz Para ele se inscrever é muito fácil Ele pode entrar nas nossas redes sociais no site de patrulheiros.org.br que vai ter todas as orientações lá para ele Então precisa ter apenas o RG em mãos e o CPF Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!